O Samsung Galaxy Note 20 Ultra é um dos smartphones mais legais de 2020 até agora, mas a gente tem que destacar que eu já gosto da proposta da linha Note, então vocês têm que levar isso em consideração. Só que não dá pra dizer que a Samsung deu um passo gigantesco desde o Note 10 até aqui. Como era de se esperar de um topíssimo de linha, ele tem um design e um acabamento show de bola, uma telona de 6,9 polegadas, especificações internas que fazem o aparelho voar e uma caneta que tá ainda mais rápida e responsiva. Mas, como eu falei, a gente tá falando aqui de um aparelho super premium que custa uns 8 mil reais. Então, em vez de ficar martelando no óbvio, que é tudo que a gente já espera de um aparelho desse porte e desse preço, eu vou listar aqui pra vocês o que tem de mais e menos legal no Galaxy Note 20 Ultra. Mas, se você é aqueles mais tradicionalistas e curte aquele review mais quadradinho, padrão, tem uma versão em texto bem completa no site tecmundo.com.br. Então é só dar um pulinho lá. E fica aqui até o final do vídeo, porque é claro que vai ter uma polêmicazinha de leve pra gente discutir. Começando pelo design, ele chama a atenção. Não tem jeito, né? O iPhone 11 Pro, que já é bem exagerado, fica até meio apagadinho do lado dele, coitado, né? E essa cor bronze, que é meio rose gold que a gente recebeu pra teste, dividiu opiniões. Uns amaram, outros odiaram. Eu gostei bastante, principalmente pelo acabamento fosco no vidro, que não deixa o aparelho cheio de marca de dedo. Ainda falando de vidro, o Galaxy Note 20 Ultra é todo protegido pelo novíssimo Gorilla Glass Victus, na parte da frente e também na parte de trás. Mas o módulo das câmeras aqui, ele é protegido pelo Gorilla Glass 6. Isso é péssimo? Não, né? Mas o Victus é o sucessor dos 6. Ele promete ser duas vezes mais resistente a arranhões que o seu antecessor, e suportar quedas de até 2 metros. Ou seja, se o celular cair de bunda no chão, quem vai se estatelar primeiro é a câmera, porque ela é saltadinha em relação ao corpo do celular. Aí você faz as contas de quão desastrado você é e quais são as chances de ficar com um rachado na frente da câmera. Ah, ainda falando da câmera saltada, quando o celular tá apoiado na mesa e você precisa tocar ali no canto superior esquerdo, que ao contrário ao módulo de câmera, ele fica balançando. É ruim, mas dá pra contornar comprando uma capinha, né? É muito difícil caçar um assunto pra não elogiar essa tela do Galaxy Note 20 Ultra. É aquele AMOLED top, com suporte pra HDR10, tem umas cores maravilhosas, sensor ultrassônico embaixo da tela e tudo mais. Porém, a tela é edge. Vira e mexe, eu acabava esbarrando em outro canto da tela e não executava a ação que eu queria, ou então abri outro aplicativo sem querer. Eu também não conseguia começar a gravar um vídeo às vezes, porque minha mãozona ia lá e encostava em outro canto da tela e não dava pra dar um hack. Mas voltando pra parte boa, a taxa de atualização máxima de 120 Hz dá aquela fluidez gostosa quando a gente tá scrollando o feed ou jogando algum joguinho. Essa taxa é variável e vai se adaptando ao que tá sendo exibido na tela e pode diminuir pra até 10 Hz se não tiver nada se mexendo por ali. Você também pode travar a taxa em 60 Hz pra dar aquela economizada na bateria, que por sinal tem uma duração ok. São 4.500 mAh, que é menos do que o S20 Ultra. Ele chegou até o final do dia na minha mão durante o uso normal de rotina, mas não é nada absurdo. Passando pra câmera, ele tem o sensor frontal de 10 megapixels, abertura f2.2, que faz umas selfies muito boas, mas com aquela suavização clássica da Samsung. O conjunto traseiro tem uma ultra-wide de 12 megapixels, uma telephoto de 12 megapixels e o sensor principal de 108 megapixels, que é bem legal pra você tirar uma foto mais ampla e depois recortar uma parte que quer destacar sem perder qualidade. E claro que funciona muito bem. Como eu já disse lá no começo, eu não vou me prender muito às obviedades e a câmera ser muito boa é uma delas, né? O que eu queria destacar mesmo é o zoom óptico de 5x. Ele faz umas fotos com uma nitidez muito bacana e umas imagens bem legais quando a iluminação tá em abundância. Um detalhe legal é que ele também tem umas sugestões de qual lente usar em determinada situação. Por exemplo, ele me deu a dica de colocar o zoom em duas vezes e se afastar um pouquinho do objeto quando eu tava tentando tirar foto de uma flor. E é claro que também tem o zoom digital, o zoom espacial, de 50x. Mas aí a coisa já começa a degringolar depois de uns 15, 20x de zoom. E fica tudo meio perdido na imagem. Outra coisa bem legal da câmera é o modo pró pra vídeo. O problema é que eu não sou pró em fazer vídeo, mas aí o problema lá da Samsung é meu mesmo, né? Mas a interface é bem clara em cada recurso que ela oferece e uma das coisas que eu acho mais legal é poder alternar entre o microfone frontal, traseiro ou gravar no Omni que pega o som igual de todos os lados. Dá pra conectar o microfone USB-C externo pra melhorar a qualidade da captação ou então usar um fone de ouvido Bluetooth como um lapela, por exemplo. E sim, ele grava em 8K. Mas se você não tiver uma TV 8K pra reproduzir, é isso. Agora, entrando mais pra uma parte de produtividade, a S-Pen fica do lado esquerdo do celular e não do lado direito. O que é um pouquinho esquisito pra mim que sou destra, mas nada demais, né? O que importa é que a latência da caneta caiu pra 9 milissegundos. Ou seja, é esse o tempo que ela demora pra responder quando você encosta na tela. É praticamente instantâneo, o que dá uma sensação mais parecida de estar escrevendo num papel mesmo. Eu particularmente gosto de usar S-Pen, mas quem não liga muito pra ela nem devia pensar na compra de um Galaxy Note, na verdade, né? Não, mentira, tô exagerando um pouquinho. Mas eu preciso destacar que a integração dela com o aplicativo Notes da Samsung tá muito legal. Isso sempre foi uma coisa interessante da linha Note, ainda mais que agora dá pra organizar melhor as notas que você faz no aplicativo, criando umas pastinhas pra cada tema, projeto, matéria da faculdade, enfim. Dá pra transformar o texto manuscrito em digital e depois exportar qualquer um deles pro Word ou transformar em PDF, por exemplo. Agora também dá pra gravar áudio enquanto você faz anotações. Assim dá pra voltar mais tarde e tocar o play na sua anotação e ouvir o que foi dito naquele exato momento. Por exemplo, você tá gravando uma explicação de um professor na aula e enquanto ele fala sobre pipoca, você escreve lá, pipoca é janta sim. Aí depois quando você clicar nessa anotação, ele vai pra parte da gravação que fala da pipoca e você nem precisa ouvir a aula inteira de novo. Péssima explicação a minha? Talvez. Ah, isso me lembra de outra coisa bem legal, que é o ligar ao Windows, ou link to Windows. Eu vou falar pra vocês que demorou um pouquinho pro computador sincronizar com o celular da primeira vez, viu? Mais uma hora ele foi. E depois disso você consegue executar os aplicativos do celular no PC. Dá pra ver ali algumas notificações, mensagens, fotos, chamadas. Os aplicativos se comportam de maneira diferente. Alguns ficam em tela cheia, outros numa janela mais reduzida, mas também dá pra espelhar a interface do Galaxy Note 20 Ultra na tela do Windows 10 e executar os aplicativos a partir daí. Só precisa estar conectado na mesma rede Wi-Fi e estar logado na mesma conta da Microsoft nos dois aparelhos. Por enquanto, esse recurso é exclusivo pro Surface Duo, que é da própria Microsoft, e pra alguns celulares da Samsung, porque isso faz parte do acordo entre as duas empresas, que inclui aí também o Xbox Game Pass, a instalação dos aplicativos do Office, entre outras coisas. Ah, falando nisso, essa parceria trouxe uma versão exclusiva do Xbox Game Pass pra Samsung Galaxy Store. E falando em software, agora o modo DeX funciona totalmente sem fio. Ou seja, dá pra transformar o Note 20 Ultra em um desktopzinho com seus 12GB de RAM, usando uma TV compatível com o Miracast, sem precisar usar nenhum cabo ou acessório. Durante os testes eu conectei com TVs da própria Samsung e o processo foi bem rápido. Só que o negócio dá umas engasgadinhas dependendo do que você tá fazendo. Mas pra mexer na planilha do Excel usando a S Pen como mouse e a tela do celular como um touchpad, funcionou bem bacana. Passando pro próximo item, os novos Galaxy Note 20 vem equipados com chip Ultra Wideband, o WB. Ele é tipo um Bluetooth ou um Wi-Fi, mas só que ele tem uma largura de banda mais alta e um alcance mais curto. É tipo aquela tecnologia que a gente já viu no chip U1 dos iPhone 11 da Apple, lembra? O que o UB faz é emitir ondas eletromagnéticas em uma frequência bem alta, o que permite ter mais precisão na localização e na comunicação dos dispositivos. Ou seja, se tiver outro aparelho equipado com o mesmo chip por perto, dá pra trocar dados entre eles de uma maneira mais rapidinha e precisa. Também dá pra usar o celular como uma chave de carro ou de casa, por exemplo, se as travas também forem equipadas com o UB. Bom, agora vamos começar a confusão, né? Muita gente reclama que nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, que é a casa da Samsung, o Galaxy Note 20 Ultra chegou com o Snapdragon 865 Plus da Qualcomm. Mas o resto do mundo, incluindo o Brasil, recebeu a versão com o Samsung Exynos 990. Tem gente que vai dar uma chorada aí, mas a verdade é que na prática, no uso de rotina, que não é nada parecido com os testes de benchmark que a gente vê por aí, o 865 normal da Qualcomm e o Exynos 990 da Samsung tem um desempenho bem parecido e não dá pra falar que um deles é pior, sinceramente. Só que agora, essa treta deu uma esquentada porque a Samsung manteve exatamente o mesmo processador do S20 Ultra no Note 20 Ultra aqui no Brasil. Enquanto lá fora, ele ganhou a versão Plus do top de linha da Qualcomm, que é tipo um 865 com overclock. Ou seja, ele promete um aumento de 10% no desempenho de CPU e GPU em relação ao chip antecessor, enquanto o Exynos, que a Samsung tá usando no Brasil, continua exatamente o mesmo. Aí a gente pode falar que é uma sacanagem com os compradores de fora dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, né? A Samsung continua com seu discurso de que opta pelo Snapdragon nesses mercados por conta de compatibilidade de redes. Mas não dá nem um grauzinho ali no Exynos dos outros aparelhos, é um pouquinho a mais, né? Bom, e agora pra finalizar... Calma aí, calma aí, calma aí. E se a gente tá falando em confusão, eu tenho que fazer um comparativo bem breve aqui pra falar sobre este aqui, ó. O irmãozinho mais novo, o Galaxy... Mais novo, o menor. O Galaxy Note, que não é o Ultra, o Note 20 5G. E bom, eu tô testando ele mais ou menos desde que a Samsung fez o anúncio dos aparelhos aqui no Brasil no comecinho de agosto, então vai lá umas três semanas. E o que eu posso dizer é que confusão é meio que a palavra que define essa parada aqui. Porque ele é como se fosse a menor evolução possível com relação ao Note 10, Note 10 Plus. E ele nem se compara com o irmãozão mais poderoso, né? Digamos assim, o desempenho é basicamente a mesma coisa. Então não vou ficar aqui chovendo no molhado. O software também tem todos os mesmos recursos. Mas ele tem menos memória RAM. Ele tem uma tela que não é o Dynamic AMOLED, né? É o Super AMOLED. E, portanto, também tem uma taxa de atualização menor, é 60 Hz. Ele tem uma bateria um pouco menor, ainda assim maior. Não é Edge, que eu falei que eu não me dou mal com Edge. A tela não é Edge, ela é mais flat, então isso pode ser interessante pra quem não curte muito a tela curva. Mas ele tem a traseira em plástico, que já é uma grande polêmica. E eu tenho que dizer, por mais que seja um plástico claramente de boa qualidade, quando você pega os dois na mão você sente a diferença. Esse aqui passa uma sensação de qualidade pior, sim, do que em comparação com o irmão top de linha, né? O irmão mais poderoso de vidro. E, o que mais? Ele tem o IP68 também. As câmeras dele são a parte mais confusa que tem. Porque, segundo todas as comunicações oficiais da Samsung e os sites especializados em specs, a câmera principal dele tem 12 megapixels, a ultrawide também. E é a telephoto de zoom de 3x que tem 64 megapixels. Em vez de ser a principal, é a telephoto. Só que quando você ativa o modo de 64 megapixels nas opções do aplicativo de câmera, ele mostra a mesma angulação da câmera principal. E fica meio difícil de entender como é que isso é possível na câmera telephoto, que teoricamente já é mais fechada. Então, ou rolou alguma falha de comunicação da Samsung, ou então ele está usando alguma bruxaria de software que a gente não consegue entender. O fato é que as fotos ficam, sim, bem legais, tanto na câmera principal quanto na telephoto. E quanto mais você vai dando zoom, que no caso aqui o zoom máximo dele é 30x, pior vão ficando as imagens. A partir do 4x ainda tem qualidade boa, depois do 10x em diante vai piorando muito, até que o ponto que você chega no zoom máximo de 30x, ele não é lá grandes coisas. 15 ainda dá para dar uma brincada bem brincada. É por ali, assim, ele nem dá a opção de 15 entre as opções ali. É 4, 10, 20, 30. Se você quiser alguma coisa entre isso, você tem que ir manualmente ali, mas você vai perder detalhes. Com relação ao S-Pen, ele, por não ter a taxa de atualização mais elevada, a S-Pen reduz a latência com relação ao Note 10, mas não tanto quanto esse. Esse aí chega a 9 milissegundos. Sim, ridiculamente rápido. Esse aqui fica nos 26, o que significa que embora esse aí tenha um atraso de 1 milissegundo, 1 segundo ali, 1 frame, na verdade, entre o toque e o desenho, nesse aqui chegar a quase 2, não chega a 2 ainda. Ainda assim é uma experiência de uso da canetinha bem melhor do que a gente viu nos aparelhos da geração passada, é bem gostosinho de escrever. Tudo isso, fica difícil de entender por que alguém faria um upgrade, por exemplo, do Note 10 para esse aqui. É muito mais vantagem, na minha opinião, fazer um upgrade para o Note 20 Ultra do que para o Note 20 menorzinho. E se for escolher entre os dois, também não faz muito sentido, porque esse aqui é bem mais caro do que você já encontra o Note 10 Plus da geração passada. Eu ia perguntar isso, você trocaria o Note 10 Plus pela nova geração? Pelo Note 20 Ultra, eu entendo que tem muitas mudanças. A tela é mais de uma atualização melhor, os 108 megapixels, filmar em 8K, que esse aqui também faz, mas não tão facilmente quanto esse aí, e as câmeras melhores e tudo mais. Mas para o Ultra eu me sinto mais tentado, especialmente por causa da tela e dos outros recursos, a DeX, o Wireless e tudo mais. Para esse aqui, eu não vejo muito motivo. Por mais que ele seja R$ 1.500 mais barato do que esse aí, o Note 10 Plus ainda entrega uma experiência muito próxima desse aqui para valer a pena. Então ou vai de 10, 10 ou vai direto para o Ultra, para o 20 Ultra. Mas é, então fica aqui a minha interrupção, meus parênteses, pode dar seu veredito aí, falou. Arrasou. Agora conta para a gente aqui nos comentários o que você achou do Galaxy Note 20 Ultra e não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no Tecmundo. Beijo, até a próxima.